Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pega Pega. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Quarta-feira, 4 de agosto, no capítulo de hoje... Depois de ouvir Sabine conversar com seu filho Dom, que Bebete é a grande responsável pelo acidente e falecimento de sua mãe na infância, a garota vai ficar completamente desesperada. A mocinha vai ficar sem rumo com o que ouviu e vai sair correndo pelo hotel. Sem saber, ela vai entrar no corredor desativado usado na noite do roubo do Carioca Palace. Julio vai sair à noite para dar uma volta e vai deixar sua tia preocupada. Caminhando pela rua, o rapaz vai encontrar com Antônia saindo de um bar com as amigas e vai parar para conversar um pouco com ela. Percebendo que ela já bebeu um pouco, Julio vai se oferecer para levar a policial em casa e os dois vão sair andando de mãos dadas. Nelita e Agnaldo entram no corredor desativado do hotel em busca de Bebete. Os dois são seguidos por Eric e Douglas e vão indicar a possível localização da mocinha. O empresário vai encontrar a filha chorando e vai retirá-la do corredor carregando a garota no colo. Julio vai com Antônia até a porta do seu prédio e a policial vai dizer que só não convida o rapaz para subir, pois está com Pedrinho como hóspede em sua casa. A moça vai dizer estar muito feliz por estar ao lado de Julio e o rapaz vai responder que não consegue parar de pensar nela. Sem resistir ao momento, os dois finalmente darão seu primeiro beijo. Sabendo da situação de Bebete através de Douglas, Luisa resolve procurar Eric e mostrar solidariedade ao seu amado. A moça vai consolar Eric e dizer que a filha vai superar tudo o que está acontecendo. Chegando em casa, Antônia vai ficar completamente derretida por Julio e vai lembrar do beijo que deu no rapaz. Em casa, Julio também vai chegar feliz da vida e comemorar o momento que teve com a irmã de Nelito. No dia seguinte, a policial vai chegar toda animada na delegacia e vai gerar desconfianças em Domênico. Maria Pia vai ganhar um presente inusitado de sua mãe e ao ver a esteira sendo colocada em sua sala, ela vai afirmar Gostei, um jeitinho nada sutil de me dizer que eu estou gorda. Ligia vai afirmar ser para o bem da filha e para que ela consiga finalmente conquistar Eric Ribeiro. Na prisão, Timóteo vai receber uma visita surpresa de Cássio. O pilantra vai afirmar que o cerco está se fechando para ele e por conta disso tomou a decisão de sair do país para fugir dos problemas. O rapaz vai revelar para o pai de Malagueta que pretende ganhar um dinheiro em cima do caso da mineradora do Pará, o local no qual ele tinha uma sociedade com Eric Ribeiro. Na delegacia, Antônia e Domênico ficam sabendo de outras coisas que Cássio aprontou no passado e conferem um retrato falado do pilantra. A policial então reforça que possivelmente ele já tenha mudado de visual. E pensando em atualizar o caso, Antônia vai ligar para Luísa pedindo que a neta de Pedrinho vá até a delegacia para fazer um novo retrato falado do suspeito. Na vila, Júlio finalmente vai conhecer Mônica, a esposa de Evandro, e vai questionar se o marido mantém ela presa em casa e se ela precisa de ajuda. A conversa dos dois vai ser interrompida com a chegada dele, que revoltado vai mandar a esposa voltar para dentro de casa. Em casa, Júlio vai contar tudo o que aconteceu para suas tias e ressalta a atitude estranha que o vizinho teve quando presenciou os dois conversando. Depois de Sandra Helena esbanjar mais um pouco com compras no shopping, a camareira vai ser repreendida por Agnaldo, que está cada vez mais preocupado com a atitude da namorada. Ela vai usar do mesmo álibi que usou com Douglas e afirmar ter ganhado todos os presentes de Dona Marieta. Acontece que a novidade vai correr os corredores do hotel e todos os outros funcionários vão paparicar a velhinha tentando ganhar presentes da hóspede generosa. Revoltada, Sandra Helena vai expulsar seus colegas do quart da senhora. Malagueta e Agnaldo vão ficar preocupados com a descoberta do corredor desativado que eles usaram na noite do roubo do dinheiro. O concierge, então, vai admitir que a ideia de sabotar e falir o hotel pode ser a melhor solução para que eles saiam impunes. Reconhecendo ter errado com Márcio, Eric vai pedir desculpas ao rapaz por ter barrado a entrada dele no hotel e ter desacreditado da preocupação que ele teve com Bebete. O empresário vai tentar entender como começou a relação de sua filha com o boneco de pelúcia de Márcio e o rapaz vai lembrar que tudo aconteceu quando a menina se machucou na mata. Eric, então, vai imediatamente fazer a associação com o acidente da filha na infância e vai revelar para Márcio que a perícia na época concluiu que Bebete pode ter provocado sem querer o acidente que acarretou no falecimento de sua mãe. Luísa vai até a delegacia para tentar ajudar Domênico e Antônia a fazer um novo retrato falado para que, assim, eles consigam identificar como Cássio está nos dias de hoje. Quando a neta de Pedrinho começar a citar todas as características do pilantra, o policial então percebe que tudo é muito semelhante ao retrato falado que ele já tem disponível na delegacia. Domênico então mostra para Luísa e ela consegue identificar o suspeito de chantagear ela e seu avô Pedrinho. Ao final do capítulo, as tias de Julio vão pedir dinheiro para o rapaz sem informar que, na verdade, a grana é para ser usada na sua festa de aniversário. Surpresa! Tentando agradar as duas senhoras, o garçom vai recorrer novamente ao dinheiro que obteve com o roubo do Carioca Palace e, ao abrir a mala, fica se remoendo mais uma vez pela culpa de ter participado do plano de Malagueta. Na vila procurando por Julio, Evandro recorre a Elze Prazeres e é orientado pelas cheias do rapaz a procurar por ele direto no porão de sua casa. O vizinho misterioso entra na casa de Julio sem fazer nenhum barulho e vai descer o porão. Ao flagrar Julio com a mala de dinheiro em mãos, Evandro vai afirmar Eu já vi essa mala Eu vi essa mala nos jornais, Julio É você que estão procurando Você roubou o Carioca Palace Esse foi o resumo de hoje da novela Pega Pega Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações Obrigada por assistir o vídeo e até o resumo do próximo capítulo e até o próximo capítulo E aí 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 E aí